Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Chega aqui Apóstolo Fidel O Apóstolo Fidel veio ali de Manaus Já tem alguns anos consecutivos que o senhor vem aqui Pra nós nos sentirmos honrados Vamos ficar em pé, vamos? A gente vai estar orando a Deus Agora a gente vai falar com todo o poderoso Irmão, antes de eu orar pelo Apóstolo Fidel Eu quero falar um negócio aqui com vocês Eu estou ali, vou estar ali no stand Da Flor de Maracujá A Flor de Maracujá é uma loja Da Bispa Guimara Mas a loja que tem ajudado esse congresso Tem apoiado, tem ajudado E tem abençoado muitas vidas Então ao invés de você comprar em outro lugar Passa ali na Flor de Maracujá Hoje está numa promoção Emenda vestido baratinho ali Pra você comprar e ajudar a obra de Deus Tá bom? Vamos orar Amabilíssimo Deus Criador dos céus e da terra Senhor eu te glorifico Eu te bendigo Porque só tu és Deus E não há outro Deus além de ti Papai querido Está aqui o teu filho Que estará ministrando a tua palavra Palavra essa Senhor Que transforma Que liberta Que restaura Meu Deus Usa o teu filho Usa a boca dele Como a pena na mão do escritor E faz notória a tua palavra Nos lábios do teu filho Pai usa como o Senhor nunca usaste antes Faz coisas extraordinárias É para a tua glória Pai Em nome de Jesus É a igreja que é poderosa Diga amém Amém Aleluia Glória a Deus Cumprimento a todos Com a paz do Senhor Jesus Amém Só quem está vivo Cumprimento a todos Com a paz do Senhor Jesus Amém Eita Deus de glória Quero agradecer a Deus Por mais um ano consecutivo Aqui em Crato Para a glória de Deus Quero agradecer a Deus Também pela vida Do meu amigo reverendo Adão Santos Bispe Aguimara Eu chamo ele de Pai Adão Aleluia Esse é um carinho Que Deus Colocou No meu coração A Bíblia diz Dá honra A quem tem honra Quero agradecer a Deus Pela vida Da Bispa Aguimara Deus abençoe Bispa Mulher cheia Do Espírito Santo De Deus E também aí A todos os varões Tocha viva Na mão de Deus Deus abençoe a todos Me quebra tudo Né Que a gente estava Assistindo ele aí Dando lugar para Deus É daquele jeito Reverendo Dá lugar Aleluia Quem trouxe Bíblia aí Aleluia Pega tua espada aí No nome de Jesus E maneja ela aí Aleluia Vamos dar lugar Para o Espírito Santo De Deus Tem presença De Deus Irmão Eu tenho uma notícia Aleluia Do céu para tua vida Aleluia O grandão Da Galileia Está na casa Aleluia Só quem pode Sentir a presença Do grandão Da Galileia Aleluia Eu quero nesta noite Que você bata palma Bem alegre Para o filho da irmã Maria Que já se faz presente Aqui nesse lugar Bate palma Ele está aí O filho da irmã Maria Aquele que tem a mão furada O pé furado Ele está aqui Jesus está aqui Jesus está aqui Quem sente a presença Do meu Jesus Abre a boca E manda a glória Irmão O crente O crente que não está De bem com Deus Irmão Ele não consegue Dar glória Ele não consegue Dar aleluia Mas o crente Que está em dias Com Deus Irmão Quando ele chega No ambiente desse aqui Ele sente a presença Do Todo Poderoso Ele não quer saber Quem está do lado direito Do lado esquerdo Ele quer saber De tocar o coração Daquele que fez Os céus e até Eu estou sentindo A glória de Deus Reverendo a Deus A presença de Deus Desceu Olha para esse crente Que está do teu lado Dá lugar para o Espírito Santo Rapaz Fala para ele Se tu não der lugar Para o Espírito Santo Tu vai dar lugar Para a tua carne Tu vai dar lugar Para Satanás Rapaz Dá lugar Dá lugar Cutuca ele Irmão Dá lugar Para o Espírito Santo Irmão Fala para ele Para esse crente Aleluia que está do teu lado Tem lugar para o Espírito Santo Porque muitas vezes Tem lugar para tudo Tem lugar para o WhatsApp Tem lugar Para o Facebook Tem lugar Para namorar Tem lugar Para dar lugar Para tudo Mas não há lugar Para o Espírito Santo Endurece o coração Cruza a perna Cruza o braço Não dá lugar Para o Espírito Santo Mas nesta noite Tem adorador Irmão Quando tem adorador Na casa Irmão Aleluia O ambiente muda Começa a pairar A legião de anjos Sobre o lugar Aqui Pairando Pairando Aleluia E o Todo Poderoso Deixa O O O trono dele Desce aqui na terra Só para receber a minha A sua adoração Pega a sua Bíblia Rapidinho No livro de João Capítulo de número 5 E o verso de número 14 Estou quase apalorando os corinhos aqui Minha carne está tremendo Glória E os corinhos são Aleluia De alguém De algum compositor Aqui na terra Não É do céu Glória Quantos acharam Aí diga Glória a Deus Vamos meditar Na palavra do Senhor Mais tarde Jesus Encontrou No templo Ele disse Vejo Que já está escurado Não volte A pecar Para que não Te aconteça Coisa Pior Aleluia Eu vim lá Do Amazonas Irmão 4.200 E poucos Quilômetros Para chegar aqui Eu não vou Te entregar Chave de casa De carro Não Eu vou Te entregar Nesta noite Irmão A chave Para tu Abrir o céu Para tu Andar na rua De oro E de cristal Ai Ai Para tu Ser alimentado Por aquele Que fez o céu E a terra Ele vai Te alimentar Lá na glória Levante a mão Para o alto Deus Eu te louvo Por mais Essa oportunidade O Senhor Sabe De todas As coisas O Senhor Sabe Da peleja Que eu enfrentei Para chegar Até aqui Mas eu te louvo E eu te agradeço E o Senhor Sabe Que eu te amo Abençoa Pai Cada pessoa E eu tenho certeza Que a tua palavra Já tem endereço Certo E ela Há de brotar Eu não sei Se é daqui Dois dias Eu não sei Se é daqui Um ano Mas ela vai Crescer Essa árvore Essa semente Ela vai brotar Ela vai crescer E vai dar muitos frutos Através da tua palavra Enche o coração Desse crente Pai Nesta noite Através da tua palavra Porque a tua palavra É poder A tua palavra É luz A tua palavra É espada A tua palavra É martelo Que esmiu sapeia Eche nesta noite Esse crente Até transbordar Através da tua palavra Quem cresce Abre a boca E manda o melhor Glória Para Jesus Poder sentar Glorificando O nome do Senhor Jesus Aleluia Estamos diante Desse texto No livro de João Capítulo de número 5 Verso de número 14 Que fala Acerca De um paralítico Que não tinha casa Porque a Bíblia relata Que todos os dias Ele estava Diante de um tanque Chamado Betesda E durante Poucos anos Só 38 Anos Um homem Jogado A beira Do tanque Passou Durante 38 Anos Esperando O movimento As águas Porque ali Todo ano Descia um anjo Descia um anjo Para tocar na água E todos aqueles Que estivessem na água Era curado Mas durante o danço Mas durante 38 Mas durante 38 Anos O paralítico Foi enganado Durante 38 Anos O paralítico Foi passado Para trás Mas num belo dia Paralítico A beira Do tanque Sem esperança Porque ele já estava Com 38 Anos Esperando O milagre dele E ele não Arredava o pé Da benção Tem muitos Crentes Que querem milagre Que querem Portas abertas Que querem ver Deus agir No meio da casa No meio da família No meio da parentela Mas não sabe Esperar No lugar da benção Não sabe esperar E pensa Aleluia Que ele aceita Jesus hoje Ele vai receber O milagre dele amanhã Mas não é assim Aceitou Jesus hoje E tu vai receber O teu milagre A hora que Deus quiser Não é a hora Que eu quero Não é a hora Que você quer Não é a hora Que o fulano quer É a hora Que ele quer Ele faz Todas as coisas Ele é o único ser Que mata E não vai preso Aleluia O ser humano Pode matar Alguém preso Mas Deus mata E não vai preso A glória Deus é o Deus De justiça Mas pregador Ele amou Ele amou Mas ao mesmo tempo É justiça Fala pra esse crente Que está do teu lado Não vai embora Não Aperta o cinto Prende a bexiga Aí crente Após já estou com sede Eu vou correr Não acalma Meu filho Não sai do lugar Da benção Tem cura Nesta noite Tem milagre Mas pra acontecer O milagre Tem que estar No lugar da benção Fala pra ele Fica no lugar Da benção E agora O paralítico Está lá E aparece Um ser Todo de branco Creio eu O meu Jesus Andando Encostando Pertinho do paralítico E o paralítico Já dá logo um grito Ei O anjo Já vai descer Eu sei o horário Que o anjo desce Me coloca No tanque Me coloca Por favor Trinta e oito anos Trinta e oito anos Esperando No lugar da benção Trinta e oito anos Esperando No lugar Do desprezo Da humilhação E daqui a pouco Jesus olha pra ela E diz assim Pega o teu leito E vai pra tua casa Cama Imagine agora Irmão Com a mente Desse humilde pregador Que vem lá Do Amazonas Manaus Imagine agora O aleijado No tanque Escutando uma palavra Dessa O que esse cama Tá falando Eu não sei andar Eu tô doente Eu sou paralítico Como é que esse camarada Tá mandando eu andar Mas quando Jesus Lança a palavra Aleluia O osso Tem que endireitar A perna Tem que endireitar Ele começou Eu creio O barulho Dos ossos Estralando Porque Jesus Colocou logo A perna Do paralítico Na forma De jovar Aleluia Começou a ouvir Um barulho De osso TEC TRAC Estalando Porque o Deus Que fez os céus E a terra Tá moldando Agora Uma nova Perna Para o paralítico Tu não será Mas paralítico Humilhado Trinta e oito anos Tu será Agora Rapaz Hoje é sábado Não pode trabalhar Ele falou Uma palavra Assim Dizendo Olha Eu não sei Não Mas Eu só estou Obedecendo Aquele Que me curou Eu estou Obedecendo Aquele Que estendeu A mão Quando ninguém Estendeu A sua mão Durante Trinta e oito Anos De humilhação É assim mesmo Irmão Muita vez Ninguém estendeu A mão Para nós Ninguém Ninguém quer ajudar Nós Sabe por que Jesus não permite Ninguém ajudar Nós Irmão Para que ninguém Venha bater no peito E dizer Eu te ajudei Para que ninguém Tome ou roube A glória De Deus Por isso Que Deus Aleluia Tem o tempo certo A hora certa De exaltar O teu ministério Não desfalece Esse crente Porque eu já Estou ouvindo Deus Deus pega ele Na tua mão Chegou o tempo Chegou o tempo Chegou o teu tempo Quando tu com esse crente Que está do teu lado Jesus está dizendo Vai chegar O teu tempo Não desfalece Não pare Aleluia Porque está chegando Porque está chegando o teu tempo Jesus vai pegar Na tua mão E vai te levantar Só quem tem glória Só quem tem aleluia Manda para ele Daqui a pouco Jesus retira Manda o paralítico Embora O ex-paralítico E daqui a pouco Sabe o que acontece Irmão Ele não sabia Quem foi Que curou Mas daqui a pouco Jesus encontra ele No tempo Jesus olha para ele Irmão O paralítico Já sentiu Rapaz Parece com aquele Que me curou Aí Jesus olha para ele E diz assim Ei Vejo que você Já está curado Né jovem Aí ele olha para Jesus Espantado é ele Aí Jesus disse assim Para ele Olha Eu tenho um recado Faltou te dizer algo Fala Jesus Vá E não pegue mais Para que o teu Pecado Não volte dobrado Com a tua Enfermidade Ou para que não te suceda Algo pior O céu está aberto aqui Tem muita gente Irmão Que Se eu perguntar Hoje aqui Quem quer ir para o inferno Ninguém levanta a mão Mas se eu perguntar Quem quer ir para o céu Todos aqui Vão levantar a mão Porque o inferno Não foi feito Para o homem O inferno Foi feito Para o diabo E seus anjos Ninguém quer ir para o inferno Agora Eu pergunto Se tu não tem desejo De vir para a presença De vir para a presença dele Porque tu está sonhando Com o céu Ai vai já começar o culto Ele olha no relógio Hoje eu não vou não Porque eu estou com preguiça Hoje eu não vou não Porque hoje tem shopping Hoje eu não vou não Porque eu marquei um compromisso Mais importante Hoje eu não vou não Porque eu vou dar uma volta Eu vou namorar Eita Deus de glória Eu quero ir para o céu Apóstolo Mas não tem desejo De vir para a presença dele Já dá um recado Então é profeta irmão Você é profeta Profetiza Fala para ele Se tu não tem desejo Vontade De estar na presença de Deus Esquece o céu Esquece o céu Esquece o céu Me alegrei Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Tem que ter alegria Tem que ter alegria Tem que ter alegria Tem que ter alegria Tu vai ficar enrolando Até quando? Fala para esse crente Tu vai ficar enrolando Até quando? E Deus querendo te usar Deus querendo te levantar Mas tu não tem tempo para Deus Ai Deus me trouxe lá de Manaus Lá do Amazonas Para dizer para você Se você tem desejo De estar na presença de Deus O céu é meu O céu é teu O céu é meu Eu quero ir para o céu Apóstolo Eu quero ir para o céu Eu quero morar no céu Então bota na tua cabeça Bota no teu coração Eu necessito Estar na presença de Deus Se não esquece o céu Jesus disse Vai Eu te libertei Eu te curei Mas agora Tu vai e não peque mais Para que tu não fique Aleijado Não só das pernas Mas do braço Cego do olho Surdo do ouvido Banguelo Porque tem crente que é assim Aceitou Jesus Mas ainda quer levar A bagagem velha A bagagem do passado A bagagem da mentira A bagagem do adultério A bagagem Aleluia do roubo A bagagem Aleluia Da fornicação Aí Jesus está dizendo Ei Tem que largar tua bagagem velha Meu filho Porque para morar no céu Jesus já tem Já preparou a minha Sua bagagem Meu filho E é uma bagagem nova E a Bíblia diz E tudo se fez novo Na presença dele Deus está dizendo Enquanto tu tiver Com coisa velha Não tem como eu mandar Um novo Para tua vida Eu quero mandar Um novo Para ti Rapaz Contou com teu irmão Irmão Também não glória a Deus Aí atravessado Irmão Vai que o pessoal Pensa que Deus está falando contigo E vão começar a olhar para ti Só quem tem glória Só quem tem aleluia Dá para ele O grandão da Galileia Está na casa E crente desobediente Sofre Irmão Oh coisa De um crente Irmão Chamado Jonas E a Bíblia relata Que Deus falou com ele Irmão Olha O negócio é o seguinte Cabra Desce agora Para Nínive E prega A minha palavra Era crente Mas desobediente A Bíblia relata Que ele desce Aleluia em direção As embarcações E pega Um barco em direção Para Tás Deus mandou para Nínive Mas ele quer ir para Tás É um crente Que gosta de apanhar Jesus está dizendo Vá E não peque mais Mas o crente Sabia a vontade De Deus E queria pecar E tem muito crente Assim irmão Que sabe a vontade De Deus E quer saber De pecar Olha para esse crente Jesus te pegou Hoje aqui Rapaz Porque a Bíblia Relata Primeiro Deus traz A palavra E depois Deus traz O açoite Daqui a pouco Jonas desce Mas Jesus Acha ele Dentro do barco Porque ninguém Se esconde Dos olhos Do Todo Poderoso Os seus olhos São como chama de fogo Está sobre Os quatro cantos Desta terra Jonas Agora eu te peguei A Bíblia relata Que Deus fala Com o peixe grande Ei Abre a tua boca Que vai ser jogado Uma carniça No mar agora Porque não quer me obedecer Porque assim irmão Enquanto tiver Desobediente no barco Só vai dar problema Para tua vida Rapaz Mas Jonas Pá Jogado no mar O peixe engole Daqui a pouco Sabe o que acontece Irmão Jonas começa A chorar A se humilhar Porque não obedeceu Não é melhor Obedecer Do que sacrificar Daqui a pouco Deus escuta O choro de Jonas Sabe o que acontece Deus vai lá Com o peixe De novo E fala com o peixe Ei peixe Cospe ele agora Lá no mar Na areia Lá em Nínive E Jonas Começa a pregar A palavra de Deus E toda a cidade Se converteu Ao Senhor Jesus Que Deus em Cristo Abençoe Que Deus abençoe A todos Bate palma Para Jesus Militantes Missionários Vão avante A serviço Do reino